Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 50. Se é tão bom, por que eu nunca ouvi falar antes? Essa é uma pergunta que quase todo mundo se faz. Às vezes a pergunta não vem para você, às vezes a pessoa se questiona na cabeça dela. Mas pode ter certeza que a maioria das pessoas que já viram o seu produto, o seu serviço, pensaram, ah, se esse cara está falando tudo isso, se ele diz que tem todas essas certificações, se ele é o bam, 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 como ele está falando, por que eu nunca ouvi falar dele antes? Por que nenhuma pessoa que eu sigo no Instagram segue ele, entendeu? Então você precisa, na sua copy, de uma forma implícita, natural, responder isso. Então às vezes você pode colocar, ah, e a verdade é que nos últimos anos, apesar de eu ter tido todo esse resultado, eu não tenho me colocado muito em evidência, porque eu gosto de trabalhar no meu canto, eu não gosto de ter bajulação, eu não gosto das pessoas me mandando inbox, eu gosto realmente de ter a minha paz. Mas eu percebi que eu precisava aparecer, porque eu precisava compartilhar esse conteúdo com vocês. Então esse é o momento de eu dar as caras, de eu sair das sombras. Entende? Então eu respondi, eu sou tão bom, você nunca ouviu falar de mim antes, por que eu não queria, por que eu queria ficar na minha, entendeu? Então você não fala, você não responde a pergunta diretamente na copy, nunca faça isso. Copy tem que parecer uma conversa. Se parece que você está tornando aquilo mecânico, a pessoa vai achar estranho. Então você tem que falar de um jeito fluido. Olha, cara, talvez você nunca tenha ouvido me falar meu nome antes, mas é porque esses últimos anos eu foquei muito nos meus negócios, eu não tinha tempo pra ficar postando no Instagram, não. Eu não tinha tempo pra ficar postando um videozinho no YouTube. Eu estava focando só nos meus negócios. E olha o quanto cresceu em cinco anos. Foi porque eu não fiquei ainda nas caras, mas agora chegou o momento, porque isso é a minha missão de vida. Eu quero compartilhar o que eu aprendi todos esses anos com o máximo de empreendedores do Brasil pra fazer a diferença nesse cenário. Então olha como eu dei a volta por cima. Eu falei, cara, eu não estou aparecendo porque eu estava trabalhando. Agora eu quero aparecer porque faz parte da minha missão. Então eu respondo a pergunta, mas sem colocar a pergunta em si na copy. Eu falo de uma forma meio silenciosa. Combinado? É isso, então bora pra próxima dica. Um forte abraço e até já! Um forte abraço e até já! Um forte abraço e até já!